E aí seus kawaii dessous, vocês que estão relaxados nesse momento, nessa hora do dia aí com a bunda de fora, como é que tá? Hoje eu vou testar um padrão de vídeo diferente aí, eu consumo alguns vídeos assim, eu quero ver se funciona aqui E só vocês vão poder me dizer se funciona né, se vocês assistirem, curtirem aí e claro comentarem É um padrão onde eu praticamente transformo uma live que foi bastante interessante pra mim em vídeo Então tipo, transformar 2, 3, 4 horas em um vídeo de 10 minutos Isso é difícil, é meio pá, mas eu tava doido pra fazer, então eu decidi experimentar com uma live fodida da Barbie Explorer que eu fiz recentemente Se ficar da hora, se for um formato interessante pra vocês, eu volto aí com algumas outras lives que ficarem mais interessantes e vou transformando tudo em vídeo Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu com a Barbie Explorer E aí seu kawaii dessous, caramba, acho que eu nunca fiz um e aí seu kawaii dessous tão forte Agora pega aqui Não pode piratear, eu botei em widescreen, vai ser uma porra Vou testar aqui pra vocês verem Olha lá, vocês que controlam agora Então Vai um atrás do outro, dá pra banir a gameplay Mas o que que é, aqui a gente aprende a fazer anal, tricô, garrafa de vidro Acabou ela É por isso que eu amo vocês Olha que beleza, Barbie Software Não tinha o soccer E eu tô assistindo o Tropicaru Rouge Poricura Mostrar pra vocês aqui, ó, técnicas da Barbie, ó Rolamento Isso aqui é muito bom A Barbie é o Sonic, mano Explou Isso aqui, ó, é o bagulho que o Dark Souls copiou depois, ó Quer ver? Para na frente aqui, ó É difícil parar na frente Aí Dark Souls copiou Isso aqui chama alavanca, mano Trepá É o que? É trepi Meu Deus Meu Deus Eu não lembrava que a Barbie se batia na parede Agora a aventura vai começar de verdade Afonso, será que cabe? Afonso é o nome tão bonito de novela mexicana Afonso Afonso, Afonso Sim, eu sou o Afonso a partir de agora Easy, Mad ou Hard Caralho Mano, é um jogo da Barbie Vou jogar no Hard Parece o que ela tá falando? Ela falou Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinha Ou será que eu tô no jogo da Poli? A Barbie não tem colisão, mas a Borboleta tem, ó, a Borboleta pousou E eu não consigo sair da pedra Porra! Peraí, volta Para aqui Aê! Oxi! Sonic Barbie Rogue Mano, isso aqui é muito bom, velho Tem que ter uma fase que dá pra descer uma montanha inteira Com a Barbie fazendo isso aqui, só Queria um filme da Barbie Grávida Nós temos tanto jogo da Barbie Grávida Mas Barbie Grávida me lembra um vídeo do Gemma... Oh, fodeu Um vídeo do Gemma Please que chama Gwen Grávida vs Monetização do YouTube Desculpa, vocês viram a minha ideia? Gwen Grávida vs Monetização do YouTube Um jogo sobre governo Agora eu só preciso ver o Mario Aquele que o quê? Aquele que te botou em cima de um dromedário, porra Vou usar essas armíquias aqui que eu acho Ah não, não acredito que eu denguei meu Vai tomar no... Mano! Oxi, eu achei que ele era o chão Oh, mas... Ah, mas é o capeta Puta que me pariu, velho O que tem aqui do Tomb Raider, velho É só movimentação podre Mano do céu Eu vou dar game over, velho Você tem que ter calma Ó, isso aqui tá fodido, mano Mano, eu vou fazer um drift aéreo Vou pular pra frente e virar pro lado loucão, quer ver? Sabe qual é a coisa mais corajosa que já vi fazer? Mano, isso é muito ruim O pior é que eu... Mano, eu vou te falar a verdade Esse país deve ser o melhor jogo da Barbie E ele é mesmo Na GameZone, o redator deu 8 de 10 pra Barbie Explorer E ele afirma Embora o estilo arcade fosse previsível A ação é ininterrupta dentro dos níveis E ofereceu aos jovens jogadores Uma aventura arcade ao estilo Tomb Raider Essa mesma GameZone Deu a nota 8 Pra Final Fantasy VII Remake Pula! Meu Deus do céu, Barbie Sai, vazado! Minha voz chegou! A Barbie até atravessou o pau ali, velho Que que é isso? A diagonal da Barbie, muito louco, ó Puta Será que no jogo da Barbie vai ter que comer Save State, Lusca? Easy! Pra quem não sacou, isso aqui é tudo Uncharted Tipo, Uncharted, a Naughty Dog baseou nisso aqui Porque o primeiro Uncharted A Floresta Amazônica O segundo Uncharted É no Tibete O terceiro Uncharted Você vai pra Pérsia Aí o que que acontece ali? O terceiro é o quê? Egito Barbie Explorer A mãe da série Uncharted Jogos da galera ainda é um quadro do Leon e da Nilce, né? Jogos da galera Teu cu Jogos da galera Ui! Puta Barbie! Mano, isso não vai dar bom Eu vou... Eu vou lá do outro lado primeiro e depois eu volto aqui A estratégia vai ser... Não, Barbie! Não, Barbie! Ah, fodeu Puta, lembrei daquele anime bizarro que eu preciso ver Ixi, fodeu Que o namorado da... Acho que o namorado da mina vira um cachorro, né? Oh, mas é um capeta Puta merda, Barbie Mano, a diagonal da Barbie é minha avó, velho Não é possível Olha isso! Você bota a diagonal certinha Até o trem vim aqui e vai cair, quer ver? Porque a Barbie aparentemente não pula pra trás Como vocês estão vendo Eu tento pular pra trás, ela morre Barbie Filha de uma puta Agora você fica nessa diagonal que você só tem seis vidas Barbie, você não tem vida Ó Ó, 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 ó Diagonal, Barbie! Mas, meu Deus! Minha teta tá até coçando Eu achando que eu ia zerar esse jogo em algum momento na minha vida A Barbie não... A Barbie não tem vida Ah, morreu Caralho, mano Que porra de... Sabe o que eu vou ter que fazer? Uma live treinando o diagonal Será que eu vou ter que ver um tutorial? Como craquear, Barbie Explore... Morreu Ó Mano, eu não vou fazer esse pulo Acabou o jogo Caralho Só faz esse movimento aqui, sua... Por que ela vai sozinha? Eu já tinha soltado... Vai tomar no... Fica quieta, filha Filha da puta Cadê o save state? Lembra? Qual é o nome? Qual é o botão do save state, gente? F2 Aí Uma vida Eu não vou passar essa fase de novo Foda-se Ó, eu cheguei na cidade do... Tenzin Lá do... Uncharted 2 Ai, ai É por isso que eu fiz o save state Esse jogo tá igual o Medal of Honor Isso aqui é... Isso aqui é... Barbie Software ensinou a nossa... Olha... Olha esse pod Isso aqui é puro crash, ó Daquele do... Aquela fase que a... Porra? Não... Meu Deus, véi O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Ó, passei por cima do pássaro agora Pô, isso aqui deve ser mais de um real no ebay Mano, tem que ter uma estratégia aqui com o pássaro Pera aí Não vai dar pra ir na doida não O pássaro é muito foda Mano, ela travou numa colisão aleatória Aí Oh, meu Deus Ai, tinha uma vida Eu achei que ia ter que dar Eu achei que ia ter que dar não, mulher Essas frases quebradas Aí, Barbie Vamos, Barbie Folha do maquenga Puta, que pariu Seria a Barbie Software A antecessora Da Ubisoft? Uh A Teresina ali aguarda Mas eu não creio nisso Da onde você Mas, meu Deus do céu Eu vejo ela atravessar de corpo inteiro Na pedra E sabe o que é pior? Vocês lembram de Barbie e as 13 princesas dançarinas Quando eu joguei em live? Ah, não Não Que que... Mano Acontecia a mesma coisa E é no Playstation 2 Ó Ó Uh Mano Isso aqui Agora O jogo pegou mesmo Segura bem Ó lá Isso que eu falo A Barbie Atravessa sem dó mesmo No Collegions Sério que vai ter puzzle No jogo da Barbie Exploradora Vai tomar no cu, velho Ok Puzzle Vou ter que dar um F2 Que vai que eu tenho que fazer um puzzle de novo Tecnologia do Dark Souls, galera Que no Dark Souls funciona melhor Porque a Barbie ela tem que ficar dentro do bagulho pra dar bom Uxi Que susto Mano, tem um pavão atrapalhando o caminho A Barbie A Barbie não consegue avan... Olha o pulo da Barbie, ó Vai vendo Mano, eu vou vim pra trás Isso aqui não é uma boneca, é um antílope Vai Barbie do caralho Por que que você não pula? Aí Se ele manda um bolão aí eu não consigo pular, né? Tem um que ele... Ah, agora eu entendi, ó Tem um que ele joga por cima Mas ele fugiu de mim Passei o boss Eu acho que tá bom desta porra aqui por hoje, viu? Pô, esse jogo realmente tem um excedente de kawaii ilimitado Mas, ó Esse é o padrão que eu falei pra vocês Se vocês curtiram Comenta aí Que eu tenho várias lives aqui salvas Várias lives separadinhas aqui Que eu acho que seria divertido transformar em vídeo, né? Mas só se vocês curtirem mesmo E lembre-se sempre Liberte o kawaii! Liberte o kawaii!